O que você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama atenção, esse é o árbitro de vídeo. E a falta, é isso aí. Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo, na tela da Globo a partir de agora para você. Público presente na partida de hoje, 80.113 espectadores. Entrega mais à frente. Cruzamento. Experimentou, bateu no gol. O juizou no pro relógio, a pita.